Prepare o seu coração para celebrarmos juntos 25 anos de retiros. Com o tema, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. No espaço cultural, Praça do Povo. Presenças confirmadas, Dom Delson, Frei Josué. O Exército de São Miguel e do Instituto Rez, Frei Dimas. Padre Rafael, Padre Sandro Santos e Família Consolação. Informações 32220207 é na Consolação.